Inclusive, não sei se vocês vão lembrar, mas o Ferrugem, quem apresentou o Ferrugem para vocês fui eu. Vocês lembram, não é? Não sei se você já tinha encontrado ele ou outra gente. Não, não, não. A gente já tinha conhecido ele. Já tinha conhecido, mas eu lembro que teve uma vez que eu estava lá, não foi? Estreitou os laços. Estreitou os laços, verdade. Estreitou os laços. E ele disse, pô, não assisto e tal. E ele lembrava da primeira vez que ele encontrou a gente. Exato, isso é verdade. Eu lembro que ele falou assim, não. Eu falei assim, pô, Ferrugem, tem um grupo aqui de Floripa e tal que quer conhecer você e tal. Sei lá, quer vir aqui no camarim e tal. Aí eu falei, é o Quinteto. Ele disse, não, conheço, assisto o vídeo. Eu acho que vocês já tinham lançado o Mercado 1, eu acho, né? Já, já tinha. E ele já tratou bem ali vocês. Quando foi para Floripa para gravar a entrevista conosco, depois de a gente lançar o Mercado. Ah, sim, verdade. Foi bem essa época. E ele gravou com vocês. Qual a música ele gravou agora com vocês? Gravou uma música Pode Chegar. É inédita essa? É inédita de composição do Magro. Mais uma, hein? Mais uma. Cara, Leandro. Essa música ele é inédita. É, cara. Eu vou contar para te, Leandro. Pô, porque eu sou fã dele, né? Eu assisti o Ferrugem, antes do Ferrugem, sei quem ele é hoje. Até muito antes de ele participar com a gente, né, cara? Que ali ele já estava começando a trilhar o caminho dele nacional. Sim. E eu assisti aqueles vídeos que ele postou ele e o Thier cantando numa cozinha, velho. Sim. Sem camisa ali, o Thier ali, né? Aquele simplesão, né? Cara, e eu já admirava, pô, cantar muito esse moleque, cara. E cantar com ele, para mim, foi uma realização de um sonho. Com todos os artistas ali, né? Mas, cara, ele me intimidou o Ferrugem ali nas primeiras passagens. Errei tudo no cavaco. Só na segunda passada ali que eu dei o cavaco ao contrário. Não, cara, pô, aí ele fazia as firulas de voz ali, os cacos vocais, assim, cara, que massa, mano. Olha que coisa, ele é fora de sério, assim, né, cara? Cantando, além de cantor, ele é um cara super gente boa, a gente conheceu ele pessoalmente. E o que a gente estava falando, pessoas normais, né, cara? Às vezes a gente endelza o artista e não é uma pessoa normal, cara. E a gente tem que bater o papo junto lá e muita coisa que nós falamos, muita coisa a ver, brincadeiras e tal. Foi muito bacana, cara. Lembrou do DVD que a gente pediu pra entregar pra ele, um amigo nosso, que gravava no mesmo condomínio, ele não riu. Não me lembra disso não, que eu vou lembrar eu estendendo a mão lá pro cara. Brincadeira, brincadeira. Aproveitando o ensejo ali, pô, gravar com o Suel, cara, que, pô, também é referência de voz do cara que já vem de muito tempo. Gravar com o Xande de Pilares. Nossa, aí é... Que foi emocionante. Fez todo mundo chorar, cara. É, foi emocionante, cara. Foi assim, emocionante. Foi um... Ali a gente transcendeu, né? É, transcendeu. O Xande, ele é um cara que ele grava, eu percebo assim, pelo que eu acompanho, ele grava com todo mundo mesmo, né, cara? Sim, grava. Ele gravou um DVD agora de um cantor lá do Rio chamado, se eu não me engano, Gabriel Detone, eu acho. É um cantor bem novo lá do Rio, gravou o DVD dele, vai gravar um agora essa semana de um outro artista que eu não lembro. Pequeno, assim, artista que tá começando ali. E ele parece que faz questão de ir lá e dar moral mesmo, né, cara? Porque ele não precisa, né? Deixa eu só falar uma coisa. Ele pegou a música no dia, tá? É mesmo? Pronto. Quatro acertos, assim... O lance do Xande, ô Leandro, o Xande é aquele tipo de artista que ele sabe, ele sabe a importância que ele tem. Ele é o elo hoje dos caras que a gente curtia quando era moleque, né? Da galera do samba com a galera nova. Verdade. Ele é o... Realmente ele é essa ligação. Galera do samba, e ele falou isso pra gente, inclusive, a galera deu a mão pra ele, né? E ele foi lá e fez bonito. E hoje ele tá cumprindo esse papel e muito, assim, com muita generosidade, sabe? E é um cara que vai, abraça, faz questão de ajudar, de divulgar. E pra gente, mais uma vez falando, que veio lá do sul do Brasil, né? Pô, cinco meninos sonhadores, assim, chegar a gravar no Rio de Janeiro. O convite foi convite direto. Não teve intermediário. Vocês falaram diretamente com ele? Foi nós com os artistas e eles... E a forma que ele recebeu no Cavalim, né? É, então, assim, significou, era um... E a gente vindo dessa coisa da pandemia, trabalhando e tal. Então foi um... Todo o conceito que a gente criou do... Que é o conceito Sou o Pagodeiro, né? Que é aquela coisa de gravar lá no Centro Histórico do Rio de Janeiro, com essa galera. Esse trabalho tá com uma linha mais pra animada, mais de samba mesmo. Que era o que vocês estavam procurando, né? Que era o que a gente queria. Então, cara, tinha muitos elementos ali que... Quando veio o ferrugem, Xande, quando confirmou... Inclusive o Thier, que tá até hoje mandando mensagem pra gente, porque ele ia participar também, né? Mas ele teve um imprevisto de saúde na semana e ficou muito sentido de não ter ido. A coroa é sério, ó a bomba. É. E ele é mesmo, ele tem um problema sério lá na coluna. É o homem do Jiu-Jitsu, né? Então, acho que ele fez uma luta ali na véspera. Mas, cara, é um cara que também já falou que tá dentro dos próximos trabalhos. É um cara também muito generoso, né? Sempre nos apoia, tu sabe, né? Sim. Sempre me falou, né? Recebeu vocês lá no Capadócio, não foi? Eu lembro que vocês postaram, acho, com a foto, né? A gente é muito fã dele também, cara. Muito, muito. Então, cara, é gente da gente. São pessoas, acho que a gente vai acabando, a gente vai se encontrando, né, cara? A gente vai, pô, o encontro contigo, o encontro com esses artistas, a gente vai entendendo o segmento, vai vendo quem é quem mesmo. Uma conversa de cinco minutos com esses caras, velho. Tu aprende muita coisa. Porque eles aprendem três vezes mais do que nós, cara. É, é uma troca, né? Pô, o Ferrugem era um guri novo, mas, pô, o que esse cara aprende por dia, com as pessoas com quem ele anda, o convívio dele, é muito aprendizado. Então, eles conseguem passar muita coisa pra gente em pouco tempo. Tudo tem seu tempo, nada é por acaso. Mas a gente tem esse sonho, essa sede de aprendizado. Então, é um sonho sim, um dia, trocar uma ideia com o Pérez, gravar. Diogo Nogueira, nós somos fãs. Mumuzinho, pacal, a gente é muito fã desse cara também. Tiaguinho. Então, o Tiago, a gente já tem um histórico também de convívio. O Tiago foi muito tocando em Floripa, a gente já se conhece também, já trocou ideia bastante. Você tem grupo de pagode, você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então, se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. O link tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média. E aí